Legal. Oi, pessoal, bom dia. Show de bola falar depois do professor Maltos, porque a minha fala tem tudo a ver com a jogada que ele acabou de apresentar. Outro dia eu estava lendo um artigo muito interessante dizendo sobre a Coreia do Sul. E nesse artigo estava escrito que a Coreia do Sul, entre os anos 50 e 60, estava entre os países mais pobres do mundo. E aí eu fui perguntar para mim mesmo o que aconteceu com a Coreia do Sul para que ela saísse, para que esse país saísse daquela condição de ser um dos países mais pobres do planeta e se tornasse a 11ª potência econômica do planeta. E aí a resposta foi muito lógica, cara. Aquele pessoal pensa de uma forma diferente. Eles pensam de uma forma mais adequada, eles pensam como cientistas. Isso porque a Coreia do Sul baseia sua economia na exportação de tecnologia, basicamente relacionada à produção de eletrônicos, de dispositivos de comunicação e nos veículos. Então eu pensei, cara, que chance incrível de levar para o meu povo uma ideia bastante interessante e importante que inspire aquele pessoal a pensar da maneira mais adequada, a pensar como cientistas. E foi por isso que eu trouxe hoje para vocês a minha palestra Gambiarra que Vira Ciência. Aqui é BR. Olá, meu nome é Diego Noasco e é um prazer estar aqui com vocês hoje de manhã. Vejam só. Num artigo do Ricardo Amorim, outro dia, eu sugiro que você leia o blog do Ricardo Amorim. Eu vi um problema muito grave. Nesse artigo ele falava que... Ele falava sobre um estudo realizado em vários países e o estudo consistia de fazer algumas perguntas para a população desses países. A primeira pergunta é... Você pensa em empreender? Olha lá o Brasil. Ficou meio esquisito aqui, mas 16,9% dos brasileiros entrevistados responderam que sim. É o país que mais pensa em empreender. Nos outros países as pessoas querem arrumar empregos convencionais, elas querem trabalhar para o governo, elas querem trabalhar... Mas aqui, cara, aqui a nossa condição atual vem dizendo para a gente, olha, se você não empreender, pode ser que daqui a pouco você esteja numa situação não tão adequada. Então o brasileiro sabe da importância de empreender. Ele sabe disso. Só que aí, cara, quando perguntavam para esses brasileiros se eles pretendiam oferecer um serviço inovador, de toda essa gama de brasileiros que respondeu que queriam empreender, só 12,4% respondiam que queriam oferecer um serviço inovador. Vender um produto inovador. Vender uma solução que era conhecidamente uma inovação. 87,6% dos brasileiros pensam em empreender, desenvolvendo, implementando negócios que já são testados, validados. Por exemplo, aqui se pensa muito mais em fazer uma padaria, porque, puxa vida, a gente sabe que padaria vende, velho. Padaria vai dar certo, é um negócio validado. Tem tanta padaria de sucesso por aí, sabe? Ah, vamos montar um bar. Claro que o teu bar tem potencial para dar certo. Tem tanto bar no Brasil, cara. E os caras fazem dinheiro. E é fácil montar um bar. É tranquilo montar um bar. Sabe? O difícil é montar uma coisa nova. E aí, volto a pensar lá na Coreia do Sul, e eu fiquei pensando em vários outros países do nosso planeta. Tem uma coisa, cara, que está muito relacionada com a capacidade de produzir riqueza. E essa capacidade de produzir riqueza está intimamente relacionada com a nossa capacidade de inovar. Inovar é, sem sombra de dúvidas, um dos caminhos mais interessantes se você quiser produzir riqueza para você e para os outros. E aí, olha só, como a gente tem uma série de empreendedores que não inovam, a gente tem algumas concepções. Sabe? O brasileiro, e eu peço para você me dizer se o contrário acontece com você. Mas o brasileiro, geralmente, quando tem uma ideia, fala assim, puxa vida, é só uma ideia, cara. Ah, é só uma ideia. E aí, alguém de vez em quando fala, mas isso é uma solução. Não, é só uma ideia. Ninguém vai investir numa ideia. Sério que você vai gastar seu tempo numa ideia? Sério? E aí, mais geralmente ainda, as pessoas aqui no Brasil falam, mas ó, quem sou eu para empreender de maneira inovadora? Quem sou eu, cara? Vai, olha para mim, eu sou só um brasileiro. E aí, a gente volta naquele complexo de vira-latas, cruel, né? E aí, cara, a gente diz, a gente costuma dizer que lá no exterior, sim, é que a galera produz conhecimento. Lá no exterior, sim, é que a galera inova. Essa é uma competência de qualquer cara lá de fora, menos daqui. Porque quando a gente pensa em japonês, a gente pensa em tecnologia. Bicho, é meio que lógico, vai. Quando você pensa em redes sociais, você pensa em americanos, vai. Você lembra do Mark Zuckerberg. Quando você pensa em computadores, aí você fala, puxa vida, tem o Steve Jobs, o Dell, ou então o Bill Gates. Entende? Você nunca vai relacionar a inovação, o empreendedorismo inovador com o brasileiro. Isso está culturalmente enterrado na gente. Faz parte da nossa cultura, sabe? E isso tem uma causa. A causa disso é que a gente vem sendo ludibriado pelo empreendedor gourmet. Gente diferente do professor Maltz, que estava aqui agora. Porque o empreendedor gourmet, cara, ele fala para você que você tem que desenvolver um negócio legal o suficiente para você poder basear o seu negócio no exterior. Não, 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 não monta uma empresa no Brasil, porque no Brasil a carga tributária é tão gigantesca que você vai afundar muito rápido. Meu amigo, problema nosso. Vamos resolver esse problema. Não vai fugir do problema. Não, não, eu vou para Miami, cara. Eu vou montar a minha empresa em Miami porque é bem mais fácil. Os americanos amam isso. A galera ama gente que vai para lá e se mostra capaz de fazer dinheiro. Fala, peraí, esse brazuca aí veio para o meu país produzir riqueza? Amigão, toma um green card. É desse jeito. Então, o empreendedor gourmet diz para você que você tem que ser totalmente high stakes. Não, não, não. Esse problema é pequeno. Você tem que resolver um problema gigantesco. Você tem que abraçar a tecnologia mais avançada que você puder. Aí sim, você vai ser um empreendedor de verdade. Você tem que ser high stakes. Você tem que mirar o mercado milionário. Resolver o problema da tua comunidade é pequeno. Você está louco, cara? Às vezes você cresceu naquela comunidade e vai fugir dali só porque você teve a chance de empreender. E aí, por último, o cara fala que você tem que ser o tempo inteiro disruptivo. Essa palavra está super na moda. Você tem que ser disruptivo, cara. Você tem que ser inovador. Você tem que fazer só novidade. Tem que ser um negócio que vai chocar a humanidade. Aí sim, você vai ser empreendedor. Você tem que ser inédito. Tem que ser inédito. Eu nunca posso ter visto nada parecido com o que você desenvolveu. Aí, cara, eu vou te dar o meu dinheiro em troca da sua solução. Isso é o papo do empreendedor gourmet. E por último, cara, eles dizem que isso tem que ser feito por gente incrível, por gente que recebe flashes de iluminação que vem do além. Sabe? Esse cara é o startupeiro, velho. Você já ouviu esse termo? O startupeiro é o cara massa pra caramba. Ou então, pra não ser acusado de sexismo, é a mina massa pra caramba. Sabe? Que recebe coisas do além. Sério que você acredita que existe gente especial capaz de receber comunicados do além dizendo pra você o que você deve fazer pra agregar valor à vida das pessoas que vão pagar pelas soluções que você vai desenvolver? A inovação nunca vai ser fruto de mentes preguiçosas que ficam aqui esperando a iluminação chegar lá de cima de um jeito ou de outro. Velho, se tu não botar a mão na massa, não vai rolar. E aí, tem outro problema gigantesco. Esses mesmos empreendedores gourmet, eles repetem com uma insistência tão grande que a gente tem que replicar a cultura do vale. Ah não, a gente vai replicar a cultura do vale no Brasil. Vamos todo mundo pro vale do silício que a gente vai aprender como é que o povo faz lá e a gente vai repetir aqui. A gente vai fazer igual. É o novo vale. A gente vai detonar. Sério, mano? Sério? Sabe o que que tem no vale? Lá no vale, bicho, tem grana sobrando. Lá tem grana sobrando. Olha o tipo de coisa que a galera faz no vale do silício. Eles usam dinheiro pra fazer esse tipo de ação. Lá no vale tem também muita grana sobrando, galera. Mas é muita grana sobrando. Sabe? Isso é de um filme. Não sei se vocês se lembram de um filme. Mas isso é comum lá. Isso é muito comum. Aí a galera quer trazer isso pra cá, replicar a cultura do vale. E tem outra coisa que tem no vale. Tem muita grana sobrando mesmo. E bicho, não tem nada mais... É assim, é constrangedor entrar numa empresa que tem um escorregador lá no saguão. Esse escorregador... Sério, sério. Eu ando com o computador nas costas. Eu nunca vou pegar o escorregador. Foi mal, velho. Não vou descer por aí. Valeu. Porque isso é cultura do vale. Se você tem grana sobrando, se você é filho de um magnata e quer desenvolver uma startup e tem muita grana sobrando, de forma que você não precisava estar trabalhando pela startup, mas resolveu fazer porque gosta, beleza, bicho. Manda bala, gasta com essas coisas aí. No país que eu vivo, que eu acho que é parecido com o seu, no país que eu vivo, esse tipo de coisa não vai colar. Então, deixa de lado essa história de cultura do vale. Eu não tô dizendo que a gente não tem que aprender com a experiência deles. É óbvio que tem. Quanto mais a gente aprender, melhor. Mas fazer igual? Fala sério, bicho. Tu vive num país que não te apoia, financeiramente falando, não te incentiva e a sua comunidade ainda olha pra você e fala assim, ó, ó, você faz o quê? Eu tenho uma startup. Putz. O cara te olha com pena, velho. Ninguém te apoia. Não. Então, daí eu posso tirar algumas coisas bastante interessantes. Por conta disso tudo, eu digo que pra nós aqui no Brasil, falta identidade empreendedora. Quando eu falo de brasileiro, eu falo do quê? Quando eu digo Brasil, eu digo o quê? A gente aqui geralmente empreende em que área? Nós somos empreendedores que tentam abraçar que mercado? O que a gente gosta de fazer? O que a gente faz melhor? Essas são perguntas que você precisa se fazer todo dia. Todo dia. O que eu faço de melhor? Qual é a forma de agregar valor à comunidade onde eu tô inserido, à minha sociedade? Como é que eu posso contribuir pra que o meu país evolua? Cadê minha identidade? Sabe? E aí, cara, eu fico pensando por que que isso existe? Por que que falta a identidade do empreendedor brasileiro? Porque aqui, cara, os recursos são escassos. Os recursos são escassos. Eu não vou entrar no mérito do motivo. Pouco me interessa o motivo. Só me interessa observar que não tem recurso pra gente. Se você quiser empreender no Brasil, vai ter que ser na raça, mano. Vai ter que ser no sangue. Você vai ter que trabalhar pra caramba. Essa é a jogada. E aí, o apoio é muito tímido. O apoio é muito tímido. Isso faz você ser obrigado a acreditar em negócios já validados. É por isso que você monta a padaria. É por isso que você monta o bar. É por isso que você não vai investir numa ideia. Porque o apoio é tímido. As pessoas vão te julgar em casa. Mãe, eu tive a ideia de montar esse negócio. Eu vou fazer isso. Eu vou desenvolver esse software. Eu vou vender pra esse tipo de indústria. Mas, meu filho, por que você não faz um concurso público? Nem tua mãe te apoia, velho. Entende? Como é tímido o apoio? E isso faz a gente ter uma fala muito ruim. No Brasil, nada se cria. Tudo se copia. E é por isso que aqui, nós somos uma terra de empreendedores que não inovam. Sabe? Eu não gosto disso. Eu acho que isso é depreciativo. Eu não quero continuar nessa situação. Eu acho que a gente tem que trabalhar pra reverter a situação e implementar uma cultura diferente. Uma cultura de um país que inova. E aí, cara, eu quero te dizer a respeito do que é inovação de fato e como ela acontece. E como eu sou um cientista, eu trago pra vocês um artigo científico publicado no dia 4 de janeiro de 2017 por um grupo italiano liderado por o Vittorio Loreto. Esse artigo fala a respeito de uma relação muito interessante entre o que já existe e o que pode existir em termos de inovação. E essa relação ele chama de adjacente possível. Nesse artigo aí, segundo o MIT Tech Review, eles fazem um modelo matemático que é o mais preciso já feito pra descrever os padrões que a inovação segue. E aí, cara, nesse artigo ele faz o seguinte. Ele mostra que a inovação, ela sempre se baseia no que já existe anteriormente. Então, pensa comigo. Hoje em dia tá super na moda fazer as EdTechs. E uma EdTech é uma indústria ou uma empresa de tecnologia na área da educação. Geralmente, essas empresas de tecnologia na área da educação, elas são empresas online. Então, tá na moda oferecer cursos EAD, Educação à Distância. Se você pensar na educação à Distância, no modelo que ela segue, e se você já assistiu cursos online, você vai perceber que existem muitas referências do que acontece ali na sua educação formal. Você vai perceber, cara, que o teu curso online tem um professor. E o teu curso online, ele é baseado numa tecnologia. Esse professor, ele estudou numa instituição geralmente formal. Gente mais velha como eu, estudou em instituições formais, numa universidade, sabe? E a tecnologia, a internet, ela surgiu de uma universidade. Físicos inventaram a internet em Stanford, nos anos 80. E aí, cara, essa tecnologia que surgiu na universidade, surgiu da universidade. E perceba se o EAD não é uma releitura da universidade ou da escola. Então, o EAD pode ser entendido como uma inovação adjacente à universidade. A gente tem a universidade, que é o modelo que já existe. Como é que você vai inovar naquela área? Você vai ver o que é possível fazer próximo daqui. Para você entender um pouco mais, imagina que eu tenho aqui uma caixa. E nessa caixa eu tenho 40 bolas. 10 são vermelhas, 10 são azuis, 10 são brancas e 10 são verdes. Beleza? Eu vou enfiar minha mão na caixa e vou tirar uma bola. A chance é de 25% para eu tirar uma bola, por exemplo, da cor vermelha. Um quarto da chance, 25%. Se eu tirar uma bola vermelha, além de devolver a vermelha, eu vou devolver, eu vou inserir outras 10 bolas vermelhas. E aí, quando eu for mexer de novo, já que agora tem 10 verdes, 10 brancas, 10 azuis e 20 vermelhas, a chance de puxar uma bola vermelha vai ter sido elevada para 40%. Isso significa, cara, que a inovação, ela segue um padrão da inovação que está dando certo. Porque lá atrás, quando começaram a surgir as empresas de tecnologia do Vale do Silício, começaram a surgir várias outras empresas que faziam coisas parecidas. Então, fazer parecido não é pecado. É isso que eu quero dizer. E aí, eu olho para você brasileiro e falo, bicho, se baseia no que já existe de sucesso e inova um pouquinho. Faz diferente, nem que seja uma gotinha, e faz melhor. E aí, fazendo melhor, você vai estar simplesmente reproduzindo um modelo matemático. Sabe? Não se julgue mal. E para você não se julgar mal, vou te dar um exemplo fantástico. Cara, estava vindo de São Paulo, no mês passado, e aí, no voo da Gol, eu me deparo com essa revista aí. Revista da Gol. E a revista da Gol trazia na capa esse cara aí, que é o José Roberto Nogueira. José Roberto Nogueira é o homem que conecta, segundo a revista, assim mesmo, em letras maiúsculas. Esse cara aí, ele é um cara de Pereiro, no Ceará. Fica no Vale do Jaguaribe, bicho. Se falta grana para você, imagina para eles lá. Esse cara, ele é um visionário. Nos anos 70, esse cara gostava de desmontar o rádio do pai dele. E entender como é que funcionava. E aí, quando ele estava nessa de desmontar a rádio, ele teve uma brilhante ideia. Ele queria trabalhar na Embraer. Vou trabalhar na Embraer, bicho. E aí, quando ele ficou mais moço, capou o gato lá para São José dos Campos, que é onde fica... Ah, não, Pirassununga, onde fica a Embraer, eu acho. Acho que é. Ou São José dos Campos, eu não sei agora. São José dos Campos. Enfim, o cara estava na Embraer. Ele foi trabalhar lá. E aí, ele se deu conta de que existiam máquinas fantásticas que permitiam comunicação. Computadores, cara. Qual foi a grande sacada dele? Ele falou, bicho, eu vou levar computadores para Pereiro. Ele queria levar computadores para o povo dele, lá no Vale do Jaguaribe, interior do Ceará. E aí, ele chegou lá e convenceu. Ele não tinha grana para fazer isso. Ele precisou convencer os prefeitos da região a montar laboratórios de informática nas escolas públicas. E aí, convenceu a galera e, bum, vamos comprar os tais computadores. Anos 80, isso, anos 90. E aí, compraram os tais computadores, só que ninguém sabia operar. E aí, ele gerou uma indústria de formação, de capacitação de pessoas para operar aqueles laboratórios. E aí, aquelas pessoas capacitadas foram capacitando outras. Até que, no final dos anos 90, o pessoal começou a sentir a necessidade de internet. Ele falou, deixa comigo. Ele falou, o cara que levou a internet a rádio, lá para Pereiro, Vale do Jaguaribe. Internet a rádio, 2KPBS, velho. 2KPBS, entende? E aí, depois, nos anos 2000, o cara levou a internet banda larga para lá. Hoje em dia, Pereiro, no Vale do Jaguaribe, tem internet banda larga de qualidade. E tem gente programando, tem gente desenvolvendo, tem gente mexendo com startup, tem gente se capacitando e evoluindo. Então, eu posso dizer, cara, que esse cara aqui, além de ser um empreendedor visionário, é também um altruísta. Porque ele resolveu retornar ao lugar dele e agregar valor à comunidade dele. Ele montou lá a brisanete, lá em Pereiro, velho. Pereiro? Nunca ouvi falar de Pereiro, mas é, existe. Ele foi para lá e agregou valor à vida da comunidade dele. Esse cara é massa. Roberto Nogueira, José Roberto Nogueira. Então, eu te digo, cara, a gente precisa fazer alguma coisa, alguma coisa diferente. E eu digo que você precisa explorar a criatividade brazuca. Explorar a criatividade brazuca. Não tem nada melhor do que isso. Se você conseguir explorar essa competência incrível que todo brasileiro tem de ser criativo, eu te digo, mano, você vai detonar. Você vai detonar. E tem uma forma de você explorar essa criatividade de maneira mais produtiva. Basta você pensar de maneira mais adequada. Meu caro, pense como um cientista. Fala, Diego, você está puxando muita brasa para a sua sardinha. É, cara. Pensa como um cientista. Vou te mostrar um exemplo aqui. Eu não sei se você já viu esse cara. Eu não sei se você já viu esse vídeo, mas eu adoro esse vídeo. Deixa eu ver aqui. Peraí, que eu estou com um problema de som aqui. Não? Se não foi, não foi. Tudo certo. Esse cara é o Kleber, mano. Ele tem um hobby. E o hobby dele é mexer com eletrônica. Esse cara foi encontrado numa cidade do interior do Rio Grande do Norte, perto de Natal. E aí, ele se dedica a um hobby. E o hobby dele, cara, é construir carros elétricos. O cara é o Elon Musk brasileiro. Isso aí é o Tesla brasileiro. Sabe? E aí, ele está mostrando ali que tem um motor por roda, o carro dele. Olha que incrível. O cara construiu um carro elétrico que tem um motor por roda. E aí, cara, esse carro dele tem freio regenerativo. Já ouviu falar do CARES, da Fórmula 1? Kinetic Energy Recovering System. O carro desse cara tem. Interior do Rio Grande do Norte. E o carro não está pronto ainda. Ele não está pronto ainda, cara. Porque esse cara acredita numa dupla fantástica. Que é a dupla protótipo, melhoria contínua. Se tudo que você fizer não passar de um protótipo, que chance incrível você tem de detonar. Basta você melhorar continuamente aquele produto que você tem. Então, invista em desenvolver a sua solução. E esse cara, ele não tem formação. Ele não tem uma formação, como eu diria, formal. Ele não é um cara que saiu da universidade e ele teve a chance de se desenvolver da maneira mais formal possível. Ele é simplesmente um cara que tentou desenvolver uma solução e acredita que essa solução é boa para ele. E esse cara não tem intenção de vender esse carro dele, não, velho. Ele faz, pelo amor que ele tem ao processo de desenvolvimento. Existe um processo de desenvolvimento pelo qual esse cara é apaixonado. E ele investe o tempo dele e o dinheiro dele nesse carro aí. Esse carro custou, até agora, 25 mil reais. Ele diz isso tudo no vídeo. E não está acabado. Não está pronto. É um cara super humilde. Eu sugiro que você vasculhe o YouTube atrás desse vídeo. Para você ouvir a voz desse cara. Para você perceber o jeito com o qual ele fala. E o interessante é que ele fala aí, o entrevistador pergunta para ele. E a polícia te para com esse carro? Aí ele fala, ah, para sim, para. Eles param para olhar o carro. Ninguém quer prender esse cara. Ninguém quer levar o carro dele. Ninguém está atrás de placa. Ninguém está atrás de licença. As pessoas querem olhar o carro. Elas têm curiosidade. As pessoas querem descobrir. Elas querem vasculhar. Porque a gente gosta disso. A gente adora uma boa gambiarra, velho. O cara faz uma gambiarra. Tu falou? Deixa eu ver essa gambiarra aí. Estava aqui. O professor agora mesmo falando de um punhado de gambiarra. Você quer mais gambiarra do que esse cara, velho? Sabe? Gambiarra pura. A gente é bom na gambiarra. E existe um motivo para isso. Falta recurso no Brasil. Para que a gente desenvolva as coisas da forma como deve ser. Sabe? O legal, cara, é quando ele vai embora. Você escuta o barulho do carro. Olha lá. Ele vai dar uma acelerada. Quer ver? Vai. Parece o carro dos Flintstones, mano. Só que sem o pé dele embaixo. O legal, quando esse cara vai embora. É que o carro simplesmente não faz barulho. É um carro elétrico mesmo. Você escuta o barulho do pneu no chão. Sabe? Você não escuta barulho de motor. E esse é um cara ali, do interior do Rio Grande do Norte, que tem um conhecimento em eletrônica. Ele mesmo falou. O carro dele tem autonomia. Depende da bateria. Na bateria que ele estava usando nesse dia, autonomia de 40 quilômetros. Mas tem baterias que podem gerar, podem levar ele a 120 quilômetros de onde ele está. Tecnologia BR, mano. Tecnologia BR mesmo. E aí eu preciso te dizer como é que você pode implementar esse tipo de pensamento na sua vida. Cara, o pensamento científico é dividido basicamente em quatro tópicos muito importantes. O primeiro desses tópicos, você tem que ser cético. Seja cético com a sua solução. Você é o cara que mais tem que duvidar da sua solução. Você tem que entender os objetivos da sua solução. E você tem que questionar a sua própria solução o tempo inteiro. Então, nada de paixão, nada de vaidade e nada de atalhos. Desenvolver uma boa solução, cara, significa olhar para ela com dúvida. Eu vou olhar para a minha solução aqui com dúvida. E aí eu vou desenvolver o meu raciocínio. Eu vou construir conhecimento a respeito da minha solução, duvidando dela o tempo inteiro. Sem paixão. Nada de defesas baseadas na paixão. Ah, é porque eu acredito. Acreditar não cola, velho. Eu quero que você saiba. Eu não quero acreditar. Eu quero saber. Saber é o mais importante. E aí, como é que você faz para saber a respeito da sua solução? Você tem que ser detalhista. Você tem que analisar a sua solução de maneira compartimentada. Divide os seus problemas em tópicos e ataca esses tópicos separadamente. E aí você vai organizando os tópicos que você vai atacando e vai construindo conhecimento de maneira competente. Para construir conhecimento de maneira competente, você tem que saber que você precisa ter algumas qualidades. E se você não tem essas qualidades, é necessário desenvolver. Se você não tem tempo ou não quer desenvolver essas qualidades, ou não tem aptidão para desenvolver essas qualidades, contrate alguém que tenha. Se relacione com gente competente naquela área. Se você é um cara que quer desenvolver soluções em realidade aumentada, mas não sabe programar, contrata um programador. Mas não deixa de investir na sua solução. Às vezes você é o cara da ideia, às vezes você é o empreendedor, às vezes você é o negociador. Mas não deixa de investir na sua solução. Basta que você comece a se relacionar com gente competente naquela área. Isso é o mais legal, velho. Para empreender, a gente tem a ideia de que a gente tem que saber tudo. Fala sério, velho. Não! Saber tudo não dá. Vai chegar uma hora que você vai falar, puxa aí, daqui para frente. Daqui para frente, ou eu contrato um cara que faz isso bem feito, ou não vai rolar. Daqui para frente, ou eu me dedico a achar gente que tenha interesses parecidos com os meus, ou então não vai rolar. Ou você acha realmente que o Elon Musk é um cientista de foguetes? Sério, velho? Não! Depois, cara, você tem que ser lógico. Você tem que organizar o seu conhecimento de maneira hierarquizada. Como quem sobe os degraus de uma escada. Você começa do que é mais simples e vai avançando para pensamentos mais elaborados. Você vai entendendo a sua solução, vai compreendendo os seus problemas, como faz uma criança que compreende a vida, cara. Primeiro o cara vai aqui, depois aqui, depois aqui, depois aqui. E aí isso vai fazer com que surja na sua cabeça uma estrutura que vai fundamentar os seus argumentos. E, cara, que fantástico que é quando você argumenta com fatos, dados e evidências. Se você vem argumentar comigo com fatos, dados e evidências, como é que eu vou contra-argumentar? Como é que eu vou dizer? Mas não! Não! Aí você fala, não! Para atacar o que você está me dizendo aí, eu tenho essa evidência aqui. Essa evidência foi construída em um laboratório. Ah, não! Mas eu tenho essa estatística, porque essa estatística aqui foi construída com base em toda essa análise. Como é que eu vou contra-argumentar? Eu vou ser um cara que vai ter que comprar a sua solução. Vai ser obrigado para mim. Então, baseie os seus argumentos em conhecimento construído de maneira formal, como pensa um cientista. E, por último, seja humilde, meu amigo. Seja humilde. Siga questionando a sua solução. Não existe solução acabada. Não tem solução acabada. Ou você está no processo protótipo melhoria contínua, ou você não está. Ou você encara a verdade de que você precisa evoluir, ou então você não é empreendedor. Melhorar é necessário. Você tem que construir relações da forma mais elaborada possível com outras soluções. Por que a minha solução é uma inovação? Ah, porque baseado nessa solução que já existia, eu ataco o problema de maneira diferente aqui e ali. Por que a minha solução é mais interessante do que a do outro? Ah, porque a minha solução, ela traz um número maior de benefícios e um volume menor de efeitos adversos. Você tem que comparar a sua solução com outras e você tem que contrapor o senso comum com ciência. E eu preciso te falar sobre o senso comum, cara. Senso comum é uma coisa que está distribuída na humanidade. Senso comum é uma coisa, é uma armadilha. Você sabe por quê? O senso comum, ele surge quando o meu bom senso se casa com o seu. Isso faz com que a gente produza respostas parecidas para uma mesma pergunta. Então, se eu, que estou imerso numa cultura parecida com a sua, produzo uma resposta que seria minimamente parecida com a resposta que você produziria, isso faz com que a gente se sinta confortável e a gente se sentindo confortável não questiona. Então, foge do senso comum e baseia as respostas que você vai produzir em conhecimento científico, em método, vai lá e ataca. E cara, quando você fizer isso tudo, volta para a primeira casa, começa tudo de novo e vai, e vai. E você está nesse ciclo para sempre e para sempre. E assim a tua solução vai se manter moderna, vai se manter sustentável, vai se manter vendável, rentável. Isso é uma boa solução. Uma solução atual e rentável, sustentável, que agregue valor de maneira sistêmica. E agregar valor de maneira sistêmica não é agregar valor na minha vida, na sua, na dele, na dela. Não é isso. Agregar valor de maneira sistêmica é produzir benefícios em diversos aspectos. Num espectro amplo de possibilidades de benefícios. Será que agrega valor em termos financeiros? Show, que bom. Será que agrega valor em termos sociais? Que excelente. Será que agrega valor em termos de qualidade? Melhor ainda. Vai ser impossível não tirar dinheiro do meu bolso e entregar para você em troca da sua solução. Eu vou adorar comprar a sua solução se eu perceber que ela é uma inovação que agrega valor de maneira sistêmica e por longo prazo. Longo prazo. Olha que legal. E aí, cara, preciso te contar uma coisa muito interessante. Em 2014, cheguei no MIT, Massachusetts Institute of Technology. Cara, que legal, velho. Era um sonho ir pra lá. Fui fazer pós-doutorado. Bicho, que bacana. Que lugar fantástico. O MIT, cara, pra você ter ideia, ele foi eleito em 2015, 16, 17, pelo site que é Top Universities como a universidade mais importante do planeta. É a universidade mais importante do planeta. Eu acho que tá pra sair o resultado desse ano. E eu não duvido nada. A gente vai ficar em primeiro lugar de novo. Bicho, o lugar é foda. O lugar é foda. É tudo que eu posso te dizer. Você vai andando por lá. E aí tem gente conversando sobre novas tecnologias de produção de energia de maneira sustentável. E aí tem o outro cara conversando sobre equipamento médico que dá pra você vestir. Que o equipamento vai te monitorar o dia inteiro. Bicho, o lugar é muito legal. Você tá imerso num ambiente que faz você pensar o dia inteiro. E não tem nada mais legal do que pensar. E eu digo pra você. A galera lá é meio gourmet. Eles são um tanto quanto gourmet. Isso aí é um equipamento que uma amiga minha lá do laboratório precisava desenvolver. Ela chegou lá um dia e falou assim, olha, eu preciso de um disposal. Ela falou desse jeito. E aí eu tava, o que é um disposal? Ela falou, é alguma coisa que eu vou botar dentro da pia e eu vou descartar o resto dos meus insumos naquele disposal. E aí eu falei, tá, é um descarte então, né? É um descarte. Aí ela é, mas tem que ter um tamanho específico, porque eu preciso usar o resto da pia. Então ele tem que ter mais ou menos 10 centímetros assim, 5 assim e 5 de altura. Tá bom, mas tive uma ideia. No outro dia eu cheguei pra ela com um pote de margarina, velho. Cheguei lá e falei, ó, Sara, tá aqui o disposal, pode usar de nada. Ela olhou pra mim e falou, o que que é isso? Falei, você não tá precisando de um disposal? Tá aqui o pote de margarina pra você. Usei lá em casa, dei uma lavada, tá tranquilo, só usar. Porque ela ia botar lixo, resto de, 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 ela tava extraindo proteína de uma, de uma, de uma planta, resto de planta. Ela ia botar ali, ia despejar no, no, no descarte maior, sem pingar pelo, pelo caminho. Era essa a ideia. Aí ela olhou pra mim e falou assim, não, eu não preciso de mais lixo dentro da, da, da pia. Aí eu, não, opa. Eu, pra mim, que eu tava levando uma solução barata e excelente. Era um descarte de lixo. Na minha visão, show de bola. Ela chamou o pessoal do MIT, da técnica, e eles produziram pra ela esse disposal aí. Esse disposal consiste de um saquinho que é atrelado nesse, nesse suporte. E o suporte tem aqui uma válvula que vai deixar escapar o odor quando for a hora de jogar o, de, de, de inutilizar o saquinho e jogar ele fora. O odor vai dizer, olha, o produto que tá aqui dentro já começou a fermentar e é interessante que você descarte. Ela queria economizar saquinhos. Por isso que precisava ter o dispositivo de odor. E aí, cara, se encher o MIT de BR, o lugar vai ficar mais foda ainda. Sério. O lugar é foda. Mas se você botar a gente lá, a gente vai se virar de maneira muito mais interessante. Sabe por quê? Porque quando eu cheguei aqui, olha, voltou tudo, foi mal. Quando eu cheguei aqui, eu desenvolvi esse disposal aí também. Eu também tenho um disposal, velho. E esse disposal foi desenvolvido na disciplina de circuitos digitais lá da Universidade Católica de Brasília. E ele consiste de um, é porque aqui não dá pra ler, mas é de margarina quali. É de margarina, sabe? É um potinho de margarina ali embaixo e ele detecta, ele detecta a turbidez do ar que tá próximo ao que tá ali embaixo. Dizendo, olha, tá na hora de jogar o lixo fora. É exatamente o que ela queria. Só que eu fiz de maneira mais tecnológica e de forma totalmente BR, velho. Com o pote de margarina. Porque eu acredito no potencial do brasileiro de resolver os seus problemas de maneira muito mais barata. Muito mais acessível. Sem a necessidade de mobilizar toda uma instituição atrás de desenvolver uma solução tão inútil. Inútil. Legal? Isso é gambiarra, velho. Isso é gambiarra. E se a gente investe no nosso potencial de desenvolver gambiarras, a gente consegue desenvolver ideias que valem investimento. As suas ideias podem valer investimento. E é nessa que eu tenho que te mostrar a Life of Matic. Life of Matic é a nossa startup. A Lídia tá com a camiseta aí. Lídia, você que é a modelo, quer levantar? Por favor, pra aparecer pra todo mundo. Olha que bonita a camiseta da nossa startup. Obrigado, Lídia. E aí, cara, a gente tem a Life of Matic. E a Life of Matic, ela surgiu da disciplina de circuitos digitais. E ela tinha a ambição, ela tem a ambição de desenvolver produtos e processos pra solução de problemas brasileiros. Nós somos uma startup pra solução de problemas brasileiros. Ou a gente resolve os nossos problemas antes, ou então a gente não tá interessado em resolver problemas. E a gente desenvolve produtos e processos de automação. É basicamente o que a gente faz. E a gente resolve o problema. Isso tem que ficar muito claro na sua cabeça. E por que isso ficou muito claro na cabeça do pessoal lá da universidade? A gente foi pré-acelerado pela universidade, pela própria universidade, num programa chamado Startup UCB. E essa pré-aceleração, no final, rendeu uma espécie de disputa. E a gente se deu bem nessa disputa. E a universidade escolheu a gente pra ser incubado. Então, agora, a nossa startup tá sendo incubada pela universidade. E isso é fantástico. Porque é uma chance que a gente tá tendo de usar a universidade como o que ela realmente é. Que é um centro de prova de conceito. Você já ouviu falar de POC Centers? Proof of Concept Center. Então, a gente tá inserido na universidade, sendo incubado, pra provar o conceito. A gente tá utilizando a estrutura da instituição pra provar os nossos conceitos. A gente tem vários conceitos. A Lídia tava com medo de usar a camiseta porque ela não sabe o que a gente faz. A gente faz de tudo um pouco, Lídia. Essa é a jogada. A gente tem soluções em realidade aumentada, realidade virtual. A gente mexe com Arduino. A gente tá inserido no agronegócio. A gente automatiza processos de irrigação. E por aí vai, cara. A gente tá fazendo de tudo um pouco. Sabe por quê? Porque a gente não sabe o que a gente tem que fazer. Nós também não temos identidade. A gente tá se construindo. E eu peço pra você investir na mesma jogada. Invista em tudo. Até você descobrir aquilo que você pode fazer de melhor. E agora o que tá rolando é que da nossa startup estão brotando spin-offs. Novas startups. E, velho, que legal que é isso, cara. É viciante. Você olha pro negócio e fala assim, porra de café. Porra de café? O que eu posso fazer com porra de café? Ah, tem gente que usa porra de café pra espantar mosquito. Vamos montar uma startup pra desenvolver um produto de porra de café pra espantar mosquito. Aí o negócio vicia. E eu peço pra você fazer isso. E sabe por quê? Porque, cara, chegou a nossa hora, velho. Ou é agora ou não é. Chegou a nossa hora porque nós assumimos, a partir de agora, que a gente é competente o suficiente pra produzir as próprias soluções. Chega de importar da gringa. Nós somos uma sociedade que depende de tecnologia. E a gente importa toda a tecnologia que a gente usa. Que absurdo isso, velho. Chegou a hora da gente fazer a nossa própria tecnologia. Da gente desenvolver os nossos próprios negócios. Sabe por quê? Porque, mano, aqui é BR, porra. Aqui é BR. Ou a gente se empodera e resolve, ou então não vai rolar. Pessoal, eu quero agradecer demais a presença de cada um de vocês aqui. Um abraço e até a próxima. Valeu. Se você quiser falar comigo, o meu e-mail tá aqui. Contato, arroba, diegonolasco.com.br Eu vou adorar bater um papo com vocês. Valeu. Tchau.